Aí gurizada, antes de começar mais um vídeo chave parça, faz um favor pra nós tio, vai aí embaixo, deixa o seu like no botãozinho mais conhecido como gostei, certo? Se inscreve no canal se você for novo e parça ativa o sino, tá ligado? E também não se esquece de comentar pro nosso vídeo ficar mais recomendado ainda e geral assistir, certo família? Então é isso, faz isso pra nós na moralzinha e agora bora pro vídeo que esse vídeo tá chave jão, vamos, toma, toma que toma, ei! Vou passar na fundão, vou dar um salve na rapa, uma lourada urbinada, uma meia tá sem placa, em qualquer situação, qualquer ocasião... Somos amigos gurizada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo parça, e hoje tamo pra iniciar uma nova série no canal, que é a série Piloto de Fuga, tamo aqui na frente das Casas Bahia, daquele jeito, dá uma atenção no roletão tio, dá aquela atenção, tá no pelo ou não tá rapaziada? É só o cano, placa levantada daquele jeito, certo? E mano, piloto de fuga basicamente vai ser um roletão de moto, a gente vai dar grau, a gente vai fazer, vai dar fuga, vai fazer tudo, certo? Peço desculpas aí porque eu tô meio gripado rapaziada, mas também tentando gravar vídeo pra vocês, vixi mano, tinha batido meu hornetão aí, ó o bagulho, ó... Mano, dá uma atenção como é que tá, tá no pelo ou não tá, tá de chavar ou não tá, o bagulho tá filé gurizada, vai, eu não sei se vai chover, mas vou aguardar um pouco rapaziada, pra nós pegar e embarcar na motoca, ir àquele grau, mano, fazer aquele rolê monstro, aquele pânico na cidade, certo? Mano, confere a série inteira que o bagulho vai ser monstro, então bora lá tio, vamo que vamo! Parça, embarcamos aqui no hornetão e o bagulho tá como tio? Mano, tá chave, tá no pelo hein família? Mano, vamo dar aquele rolezão e mano, ó o corte, toma, toma pai, toma, ah moleque, parça, você tá ligado como é que é os rolês né mano? É só papo, ó, ó, só grau moleque, tá ligado? Nós tem que dominar porque nós é piloto de fuga parça, já vamo levantar aqui ó, dá aquele grauzinho pra vocês aqui ó, ó, toma, ah moleque, e o GTA também tá chave pra gente fazer, Isso, o bagulho tá filé, isso, olha, olha a polícia parça, acho que nós vamos subir aqui mano né, vamos subir aqui naquele jeito, ó, ui, mano o bagulho empinou ali tio, não, não, não é ele né parça, mano o bagulho é que ó, as curvas é tudo, tipo, virando por lado tá ligado? Arrastando o joelho porque nós é chave pai, ó, ó o bagulho, ó o grau, toma, toma, ó, ui, tá pega tio, quase que eu caí mano, bati a rabeta ali na, no, no meio fio, papo, Pum, ó a curva, não, mano, dá atenção na curva pai, se a curva vai ser tudo assim mano, esse episódio rapaziada é só pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é que vai ser o bagulho tio, tá ligado? Aí ó, tá suave, muito bom, daquele jeito, ó a curva, ó a curva, ó a curva, raspando até o joelho tio, ó, toma grau, levanta, mas é chave pai, eu não tô meio indeciso ainda pra onde é que nós vamos dar o rolê, certo? Faz a curva, ó, ó, moleque, toma, toma grau, toma grau, ó, aquela levantadinha de leve, os moleques ficarem em choque, hein tio, ó, daquele jeito, ó vai que nós domina pai, ó, toma, levantou, levantou, segurou, segurou, parou, 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 paramos raspando pai, vai segurando já, ó o bagulho, grau, 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 grau e corte agora, hein? Leva a mão ainda, rapaziada, tamo aqui só brincando ainda pra vocês, certo? Porque esse aqui é o primeiro episódio da nossa série, ó, o hornetão aí, só o cano, mano, o bagulho tá de chavado, sem retrovisa, vou virar aqui nas esquerdas, vou fazer um bagulho tipo de gaúcho, tá ligado? Esse gaúcho que faz esse bagulho aí, mano, ó, ó, quebrão, 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 agora o bagulho, ó, 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 ah, moleque, não demos quebrão, mas depois, mano, já, já, vocês vão ver o quebrão nosso, vai dar já, já, mano, já, já, vocês vão ver o bagulho. Vamos subir aqui, gurizada, é, vamos subir aqui, mano, vamos subir aqui, pá, daquele jeito, aí, ó, vixi, ó, vixi, os moleques dominam, hein, tio, ó, ó, ah, moleque, vixi, ó o barulho estranho, mano, vixi, é, agora, com a suave, mano, acho que é porque ali forçou muito a moto, luva. Vamos virar agora aqui, pá, daquele jeito, ó, e a curva, a curva, oita, pega, mano, quase que eu fiquei lá, tá a grota, luca, ó, aqui, ó, decidindo o grau, vamos fazer um grauzinho aqui pra vocês aqui, moleque, ó, ó, aqui, ó, peraí, agora aqui, ó, 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 toma, toma, pai, ó a câmera, ah, moleque, vai que nós domina, gurizada, confia em nós, moleque, confia em nós, espero que a câmera esteja gravando tudo ok pra vocês, vamos virar agora aqui às direitas, que aqui tem uma avenida da hora pra nós dar um rolezão, rapaz. Vamos acelerar mais um pouquinho, ó, ó o grau, ó o grau, ó o grau, ah, moleque, dá uma atenção, família, dá uma atenção pra nós, ó o bagulho, toma, vamos, mano, lembrando que ainda vai ter aquele quebrão-chave, pai, vamos tentar dominar esse quebrão ainda, nós não é pilotão ainda, certo, rapaziada, por enquanto que a gente começou essa série agora, ó, vamos dar aquele cortezinho, pá, vai, 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 ah, moleque, ó, segura agora, rapaz, quebrão, tomou, oxe, oxe, ó o grauzinho, pá, só pra mostrar, não, relaxa que eu tô aqui, tio, relaxa que eu tô aqui, grauzinho, pá, aqui, ó, ó o quebrão, quebrão agora, hein, ah, toma, ah, moleque, vem com nós, família, vem com nós, se você está gostando, já deixa aquele like, passe o seu like, nossa, toma, toma, ah, moleque, olha, olha o corte, tá, pega, filho, vem com nós, vem com nós, ó, toma, toma, ah, e se você não tá gostando de corte, nós corta mais, pá, tá ligado, porque nós é o toque, e como eu tava falando pra vocês, se você tá gostando do vídeo, deixa aquele like, certo, mano, esse vídeo aqui é só pra mais ou menos vocês saberem como é que vai ser a nossa série, certo, o bagulho é chave, mano, a gente vai dar a fuga, a gente vai fazer, mano, tudo que vocês querem, que moto que vocês querem, comente aí, certo, ó, toma, toma, pai, ah, mano, deixa que nós desenrola, pai, deixa que nós desenrola, também vamos gravar aí qualquer dia um, ó, agora grau, toma, tá bem, ui, quase que eu caí, filho, cê é louco, mano, quem te choca agora, ó, ó a câmera, toma, nossa, pai, nós, nós mete logo a trocada de marcha rapidones, pai, ó, aquele jeito, nada mudou, ó, ó, cortezinha, levantou, ó, toma, nada mudou, fio, vem com nós, ó, cornetão daquele jeito, ui, tá pega, fio, agora deu uma, deu uma rabiscada aqui que eu fiquei em choque, mano, a gente tem que tá meio ligado assim no bagulho pra não cair, tá ligado, senão fica feio pra nós, ó, tá ligado, ó, ó, a curva raspando o joelho, daquele jeito, ui, tá pega, viado, vixi, bati, danado na área, só deve ter aí, batido um pouquinho na frente, mas tá suave, look, tá suave, o vídeo não tá ficando pancada pra vocês, e a curvinha é daquele jeito, parça, ó, toma, toma, ah, moleque, nós é o toque, fio, nós é o toque, a curvinha é daquele jeito de novo, ó, 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 agora vamos, ó, quebrão, hein, quebrão, hein, gurizada, mano, mais difícil de dar esse quebrão aí, tá ligado, mas até que é suave, mano, é difícil, mas é suave, porque é só você acertar, tá ligado, mas tem hora que ela vem tudo abiscando meio, ó, ó, toma, aqui, ó, ah, vocês foram no bote, ah, agora levantou, só pra dar aquela, aquele gostinho de que eram mais pra vocês, tá ligado, família, porque, mano, o bagulho ficou chave, né, Rony não é tanta chave, aí, ó, mãozinha ativa tudo, o papo daquele jeito pra vocês, eu nem, nem era pra eu ter feito isso aqui, porque nem pode, tá ligado, mas eu fui mesmo, porque nós é chave, pá, ó o bagulho, ó, ó, tá pega, mano, tá batido em posto, né, aí, 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 é daquele jeito, ó, toma, ó, olha o corte, gurizada, mas não perdoa, pai, ó, toma, aí, gurizada, mano, peço desculpas pra vocês, velho, minha câmera parou do nada, tá ligado, já, na moral mesmo, peço desculpas aí, galera, mano, eu tenho que arrumar minha câmera logo, logo, mas espero que você tenha gostado, deixa o seu like pra nós vir com tudo nessa série, peço desculpas porque eu tô meio gripado, mas é nóis, tamo junto e pei, pei.